E cá estamos no Hall H, o maior salão do centro de convenções em San Diego, dá para 6.700 pessoas, uma loucura, os grandes shows como The Walking Dead, The Game of Thrones, os painéis estão aqui, Doctor Who e claro, a esperança parte 2, daqui a pouco o painel vai começar. Está lotado, como sempre, a galera dormindo na fila, enfim, aquela ansiedade toda e graças a Deus eu consegui entrar, que nem sempre acontece e estou felizona de estar aqui compartilhando esse momento com essa galera maravilhosa no Comic Con 2015. Oh, é tão... Oh, meu Deus! É tão lindo! . . . . . . O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?